A comissão responsável pelo concurso foi instalada na casa. Ela tem 60 dias para terminar o levantamento das vagas. Também cabe à comissão definir as etapas do processo conforme determina o Ministério Público. O próximo passo é selecionar uma universidade para aplicar as provas. Acabamos de assinar o ato que cria a comissão que vai construir esse concurso público porque nós dependemos de disponibilidade de universidades que serão chamadas para poder fazer e promover o concurso. São universidades estaduais, públicas e vagas elas serão desde procurador, advogados, fotógrafos. Teremos também jornalistas, taquígrafos, enfim, são vagas de toda a ordem que serão supridas com este concurso em função de aposentadorias que vão ocorrer até o final deste ano. Não se trata de criar novas oportunidades ou aumentar o número de funcionários. Não tem como prever quando será feito o concurso por enquanto? Não, nós só vamos poder anunciar a data do concurso a partir do momento em que esta comissão ajustar com uma das universidades estaduais a data que ela pode promover o concurso. Esta é uma das condições que nós precisamos definir, porque sem isso não há como antecipar a data, mas em 60 dias nós teremos essa definição. E os salários variam de quanto a quanto, presidente? Os salários iniciam de R$ 3.200 até R$ 9.000. É aquilo que consta hoje dentro dos quadros da Assembleia, que é lógico que uma vez investido no cargo, tendo passado o concurso, existem outros avanços por tempo de serviço, dentro do plano de cargos e carreira que o servidor vai seguir, que nós instituímos aqui na Assembleia, que foi fruto do anúncio que já fizemos anteriormente, dando promoções e avanços aos servidores que há 30 anos não recebiam. Presidente, são 395 cargos hoje aqui dentro da Assembleia, cargos que são estatutários. São 100 novas vagas, são vagas para cobrir aposentados. Como é que vai funcionar isso? Nós temos um efetivo de 390 cargos, sim, é verdade. Agora, nós acreditamos que em número de 100 funcionários efetivos devam aposentar-se até o final deste ano. Pelo menos esta é a perspectiva, se está trabalhando nessa linha. E é para suprir estes funcionários que nós vamos fazer o concurso público para suprir essas vagas. Legenda Adriana Zanotto